Pai A sua imagem sempre vai por onde eu sigo Pai Todos os dias eu me lembro de você Eu não consigo um só minuto de esquecer Essa saudade no meu peito fez ferida Pai A sua ausência deixou triste o meu viver Em nossa casa tudo faz lembrar você Como faz falta seu viver em nossa vida Pai Eu nunca mais terei a sua companhia Mas na distância nos mais tristes dos meus dias Chego a sentir que você ainda está presente Pai Hoje eu cresci e agora que sou pai também Criando os filhos aprendi o valor que tem A existência de um pai na vida da gente Música 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 Música